Música Alô, alô amigo internauta, muito boa tarde, estamos abrindo a transmissão aqui do Centro de Desenvolvimento do Vôleibol Direto de Saquarema, estado do Rio de Janeiro, depois de dois dias de muita chuva, de alagamento em toda a região Nós estamos aqui com um dia de sol, céu aberto e vamos para mais uma partida do Campeonato Brasileiro de Seleções Infanto-Juvenil no Feminino Sub-17 Em quadra Santa Catarina e Rio de Janeiro, vamos então apresentando as meninas Aí está a seleção do Rio de Janeiro Bruna, levantadora Jerzé, central Kaká é ponteira Laura, levantadora Adel é ponteira Juli, central Sara, central Cassinha é líbero Merê é oposta Maria ponteira Mai oposta Ana ponteira Auxiliar técnico Vinícius Assistente Abel Martins Técnico Guilherme Schmitz E agora vamos para o outro lado, a seleção de Santa Catarina Começando Pode virar Daqui a pouco Santa Catarina estará sendo apresentada para você Não tem probleminha no vídeo aí Mas tudo bem, vamos para o jogo Vai começar o jogo Nós já tivemos a oportunidade de apresentar esta seleção de Santa Catarina O pessoal catarinense nos perdoe aí Pela falha Tudo pronto para o início da partida Temos ao nosso lado Ladir Salve O nosso comentarista mais uma vez Destacado para acompanhar conosco aí Tudo tranquilo, seu Ladir Tudo tranquilo, Cláudio Mais um grande jogo de vôleibol Hoje na terceira jornada deste campeonato brasileiro Enquanto juvenil feminino Sub-17 Com certeza o internauta que estará ligado conosco Assistirá um grande espetáculo de vôleibol Que nesse momento começa Aí está o início da partida Bola para cima A seleção do Rio de Janeiro tem o contra-ataque O primeiro bloco do jogo Subiu bem a Kim Ali o barreiro Para marcar o ponto Bloqueio inapelável da Kim Direto para o chão Sem chance de recuperação Para a cobertura de defesa carioca Sacando a Carol Ponto de Santa Catarina Deixa bem, Cláudio Mas o que é que é isso? Mas é verdade Se você tiver a competência técnica De sacar sempre no meio das duas passadoras Muito provavelmente De vez em quando vai acontecer isso Uma deixa para a outra A outra também deixa para a outra Para uma É isso que acontece Em qualquer equipe Em qualquer nível Isso é perfeitamente Aceitado Que paralela Agora Que paralela Da Ana agora Ponteira Carioca Vai o Rio de Janeiro Lá para o saque O Rio marca O seu primeiro ponto Vai a Ana Ana Clara É que é ponteira Mas atacou pela saída Bom saque Recepção da Adri Levanta lá A Carolzinha Põe para fora Põe para fora A bola Secheto Na verdade O erro maior Foi da levantadora Que não A bola não chegou na ponta Ficou logo atrás dela E o deslocamento Da Secheto Foi para o Zicato A bola É a Kaká agora Cláudio Por sua vez Na primeira intervenção Mandela Um belíssimo ponto Na paralela Também 3 para o Rio 2 para a Santa Catarina 3 a 2 Levantamento ali Foi da Sul De Manchete Sobra lá para a Laura Chama a Maia E tenta a pingadinha Secheto Pega embaixo Laura Chamou a Kaká Mandou para fora Para fora Mas houve rede De Santa Catarina Cláudio Abão Abão Deu rede Mais um ponto Para o Rio de Janeiro Aceteto Diz que não Está certo O placar lá Cláudio 3 a 2 Rio Será que é isso mesmo? Tenho a impressão Que sim O cara Qual é a sua impressão? Eu achava Que era 4 a 2 4 a 1 Para o Rio Então agora está tudo igual 3 a 3 O placar não conseguindo operar Como é que está aí Tiago? 3 a 3? É o placar 4 a 3 Eu estava certo Você tinha toda a razão Você tinha toda a razão Meu nobre Olha a largada da Mari É a segunda vez que ela tenta largar Não passou a bola Da Ceteto É a bola foi boa Para Ceteto Mas Ela ficou na rede É o quinto ponto carioca 5 a 3 Eu não apresentei Mas o Tiagão está lá embaixo Com a gente Firme na paçoca Opa Cláudio Estamos aqui sim Nesta primeira partida do dia Boa tarde para você Oladino Boa tarde especial Aos nossos internautas Ligados aqui na CBV TV Logo após Rio de Janeiro e Santa Catarina Teremos Minas E Mato Grosso Pará e São Paulo E fechando a rodada de hoje Rio Grande do Sul E Paraná São os 4 jogos de hoje Só a respeito do placar aqui Cláudio Está demorando um pouquinho Para mudar Porque está com mau contato ali Viu aquele plug E o pessoal está se batendo um pouquinho A Sul A Sul tentou explorar o bloqueio Mas nem o juiz de linha Nem o primeiro hábito Aceitaram até a reclamação do Everton E por isso o Rio faz 3 6 a 3 Agora 6 a 4 No erro que sai Aí o ponto catarinense Dois pontinhos E a vantagem carioca Pelo jeito que o Everton está reclamando Lá ainda Junto com o seu assistente Ele tem certeza Que houve o toque Na explorada Da número 10 De Santa Catarina Passada a bola de lá Recebe a Suceto Carolzinha levanta Para a Sul Voltou Adre Sudinar Agora não perdoa Ponto de Santa Catarina Vou te contar uma coisa Se Santa Catarina ganhar o jogo Vai embolar esse grupo aí Que eu vou te contar um negócio Mas se Santa Catarina ganhar por 3 a 0 Haverá um triplo sem empate Desde que Não Triplo sem empate Porque todo mundo vai estar com os mesmos sets Então vai para os pontos Averejo É, mas Minas tem que fazer 3 a 0 Em Mato Grosso também É, considerando isso Exatamente Você já está contando com 3 a 0 Para Minas Estou contando com esses resultados Que podem acontecer Se o Rio ganhar pelo menos 2 sets aqui Ele já classifica 1 sete apenas 1 sete só 1 sete só já classifica o Rio de Janeiro Ah, bom Exatamente, Thiago Opa O que é que houve lá? Lá em Rio de Janeiro Entra o presidente da Federação Carioca Lá Foi o portão da entrada A nossa frente aqui no Ginásio Pote Veio prestigiar a seleção do Rio de Janeiro Mais um ponto no Rio E mais um ponto Bela, a Kaká Que na primeira intervenção Foi uma paralela indefensável E agora veio para uma curta Também indefensável Belíssimo ponto Dois belos pontos Da ponteirinha do Rio de Janeiro Agora lá no fundinho Lá onde o vento encosta o cisco O torcedor do Brasil Está variando bem o ataque É paralela, é diagonal Paralela de novo Fica difícil para o bloqueio de Santa Catarina Buscar a ponteirinha do Rio de Janeiro Tu viu que ela está no fundo? Sinaliza para mim se tu vê Não, mas daí tu faz assim Não, eu não vi que ela está no fundo Faz som a próxima Minha para mim se tu vê Que ela está no fundo Fica difícil para mim Vamos para o reinício do jogo Oito para o Rio de Janeiro Seis para Santa Catarina Decepção lá da Adri Sabe ali afora Volta, pega embaixo ali a Daniela Su, explora o bloqueio Hoje está com a macaca Su Explorou muito bem o bloqueio Ele estava emparedado o bloqueio Compartado o Rio de Janeiro para cima dela Explorou muito bem, com muita técnica Na mão de fora Sete para Santa Catarina Está um ponto o Rio que está com oito Um pontinho a vantagem Manda para cima lá a Adri Lá no chão pega a Mai Laura levanta para a Mai Na diagonal Tentou fazer o golpe de vista lá A setenta, a bola foi dentro É ponto do Rio Ela calculou mal O golpe de vista dela foi errado E já sofreu o castigo Está saindo do jogo Exatamente lá de ir a primeira alteração da partida Dani enquadra pela equipe Do Santa Catarina Bola no fundo Derruba a bola Santa Catarina Na frente da número oito Cassinha Ponto catarinense É, a Bregalda aí A Carolina Despejou a pancada E a bola não foi assim Na pinta Na ponta da rede Ficou um pouquinho afastada Mas ela desceu o braço Pessoal que manda umas mensagens aqui Pelo WhatsApp Só vamos ler as mensagens Identificadas Assinadas Por favor Nove Rio de Janeiro Oito Santa Catarina Olha a Mai Três ali na mesma bola Passou a Carol Para o lado de lá Porque ela gritou Porque senão não ia dar certo não Bola para a Carol A irmã da Carla Moreira Passou para o lado de lá Em cima Embaixo lá pega Dani Aqui manda no bloco É ponto de Santa Catarina Nove a nove Estilo catarinense Está diferente lá de ano Está bem melhor do que ontem Porque a primeira atuação Na segunda-feira Embora tenha perdido Jogou muito bem Ontem até falei para o Everton A equipe ganhou Mas não jogou muito bem Hoje está redonda a equipe de Santa Catarina Promete um jogão contra a forte equipe do Rio de Janeiro Agora por cima Para fora Mais um ponto de Santa Catarina E o... E passa a frente Dez a nove Para Santa Catarina Dez a nove O jornal Passe A Ligado na transmissão Pessoal dizendo aqui Que o placar estava errado Que o Ladir está ligado Está dentro daquele 4x3 Ladir Dá um boa tarde Para a gente aí Muito obrigado Ao pessoal lá do jornal Classe A Acompanhando a transmissão Inversão de rede Na equipe do Rio de Janeiro Memé E Bruno Em quadra Queria mandar um beijo Para a Mai Camisa 11 do Rio É o André de Brasília Uma super boa sorte Para a equipe do Rio Um pontinho A vantagem Catarinense A Mai A Gegé Ali na rede Mandou para o chão Ela nem precisa pular Né meu amigo Não vai ter problema De joelho nunca Viu Agora Ela atacou muito bem Mas estava fora de posição A Daniela De Santa Catarina Ela estava mais para 6 Do que para 5 Onde a posição Deve estar Para pegar a diagonal Da Gegé Heloísa lá De São Bento do Sul Vai Santa Catarina Ela passa Pelo bloco A Carol foi inteligente Agora aponta o Catarinense Ela atacou Mais uma largada Da Carol Espetacular Com certeza A Carla Irmãzinha dela Deve estar vibrando Lá em Osasco Quer dizer o seguinte Se Santa Catarina ganhar Vamos pôr 3 a 1 E Minas 3 a 0 Santa Catarina Não classifica Mesmo ganhando Aí já é outra Ou é Minas Que não entra Depende do jogo Também do grupo Viu Quem tem a matemática Toda aí É o Jandrei Tem Minas Contra Mato Grosso Exatamente Não podemos esquecer Exatamente Teoricamente Todo mundo Aposta numa vitória De Minas Mas O time do Mato Grosso Cresceu Ainda mais No segundo set Foi maravilhoso Então vamos ficar Atentos aí Pega A Bruna Carol Carol Ponto Ponto Catarinense Inteligente é Carol Fugiu do bloqueio Da Diagonal Bateu lá na paralela No fundo Pegou de surpresa A defensora do Rio de Janeiro O Josué Primo da Carolzinha Dá uma boa tarde Diz que está na torcida Por Santa Catarina Sacando aí a Carol Não é a Carolzinha não A Carol É a Carolzinha Erro Erro da Sara Na rede Ponto De Santa Catarina 13 e 11 Pé de tempo Lá o Guilherme Ela é que puxou uma bola Parecendo Se imagina Mas ela saltou Com os dois pés juntos Perdeu um pouco O tempo da bola E foi de muito pra baixo Ponto pra Santa Catarina Você estava falando Cláudio Da classificação No outro grupo A briga também está acirrada Nós temos lá o Rio Grande do Sul Com duas vitórias E tem aí o Paraná Que tenta chegar A próxima fase Mas a situação do Paraná É um pouquinho mais complicada Tem que vencer Por 3 a 0 E tem que torcer Por um tropeço Da equipe de São Paulo Pode ser uma derrota Por 3 a 0 Ou 3 a 1 3 a 2 Já não interessa Para o Paraná Então a coisa aí está A briga está acirrada Está complicado Para o Paraná Se classificar Isso é verdade O Paraná está fora Não é possível Matematicamente Tem chance Mas O Paraná Infelizmente Para os paranaenses Está complicado Repete O segundo pôs A Santa Catarina A hora 14 Foi igual Entre as duas passadoras Uma deixou para a outra A outra pessoa Que a outra iria Travou um ponto direto No chão E agora da equipe Do Rio de Janeiro O técnico Guilherme Coloca em quadra novamente A levantadora Laura E a número 11 Mai O Ladir nunca tirou Tanta foto na vida Viu Thiago Até autógrafo O Ladir já deu Eu não acredito E a foto que a gente Mandou de um grupo Agora há pouco Meu Deus do céu Você viu o que o Celsinho Postou ou não? Não vi O Celsinho O Celsinho falou Eu nunca acreditei em múmia Agora eu acredito Ah não Depois eu vou acertar as coisas Mas ninguém falou Que a foto foi sua O senhor está se entregando Mais um belo ponto Mais um belo ponto Da SU Santa Catarina Explorando mais uma vez O bloqueio Na mão de fora Da Carioca Vai para o saque A Carol 15 a 11 É a maior vantagem Até aqui Do jogo Quatro pontos Na frente Laura voltou Lá no levantamento Entrou a Sara Não passou Pegou a Mai Kaká Maia Toca no bloqueio Atrás da Carol Carolzinha levanta Carol manda Bora lá Pega lá a Cassinha Laura Maia Meu Deus do céu Sai da frente Que pancada Bateu com muita raiva A Mai agora Não tomou conhecimento O bloqueio De Santa Catarina Ponta do Rio Ataque aí para fora A gente vê coisas Morro A gente morre E não vê tudo Né, Laura Exatamente Agora o tempo É de Santa Catarina Que o Rio Deu uma reagida Dane tudo bem Bloqueio central Leal Ele vai Fecha bem Tenta tentar pegar O couro do bloqueio Não Dá seis Para cinco Pega o couro Do bloqueio Tá Senão tu vai bater Vai forçar Diagonal ao longo O bloqueio vai chegar A gente Atenção Precisão dentro de quadro Se puder forçar Trabalha Vamos forçar o ataque Não puder Tem que igualar o volume Entendeu? Vai lá O Luciano Vilauba Do jornal Passear Pergunta para você Ladir Você quer falar alguma coisa Antes? Não, não Depois eu falo Tá bom O Luciano Está perguntando aqui O que você está achando Do Rio Sem a Ponteira Maria Ah, faz muita falta Com certeza E a gente não teve Explicação Por que ela não está jogando Ela é uma ponteira Muito eficiente Ataca muito alto Entendeu? E deve ter conseguido Algum problema Momentário De saúde Aí Porque ela Ela realmente Faz parte do tripé Gegé Maia e Maria Laura Vai para o chão Virou mais uma Ponto no Rio Impressionante Ela saltou para trás E não para frente Não teve aquela Tomada de impulsão Normal Em progressão E mesmo assim Atacou por cima Do bloqueio Vai para o saque A Ana Erra o saque Ponto Santa Catarina Vamos para O tempo técnico Aproveito para dizer Que a família da Carolzinha Está em Apucarana Reunida Na torcida Por Santa Catarina Apucarana Apucarana é no Paraná No norte do Paraná Então a família Família é de Apucarana É isso? Apucarana 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 Bora meninas Vamos com tudo Santa Catarina Quem manda aqui É a Iarla Cossu Levantadora De Santa Catarina Brilhante levantadora Abelidosa Joga muito Mais uma vez Parabéns E um abraço Iarla Caio Lima Não é bobo nem nada Manda um beijo Para a Caixa E para a Melissa Diz que elas jogam muito Cláudio Oi Vim apurar aqui Com a comissão técnica Do Rio de Janeiro A Maria Ela teve aí Um pequeno aí Mal estar E segundo aí Membro da comissão técnica Ela saiu do jogo ontem Aqui passando mal já E em 5 horas da manhã Ela estava no hospital Aí tomando soro Portanto Ela tem condição de jogo Sim hoje Mas eles decidiram Poupá-la Portanto Está aí a explicação Porque ela não está jogando Se não me engano Ela está sentada Ali no banco Junto com a Mai Né É É Então Ela tem condição de jogo Cláudio Mas assim No caso de muita necessidade Ela entra Mas decidiram Depois a gente mostra Vai ter replay sim E o Guilherme O técnico do Rio de Janeiro Está reclamando muito Ele falou que foi dentro Você viu a Maia ali na rede Pega a Cacinha Então é o estado está certo Vamos passar bem de novo Vem dando para dentro Porque eles estão presionados De costas para chegar com a Mai Não dá na marcação Um abraço para Dani Número 11 Boa sorte para as meninas Vai Santa Catarina Estou sentindo falta Daquela torcida Que sempre vem aqui E fica gritando lá Santa Catarina Ah é verdade Santa Catarina Tem umas figuras assim Que vão estourando folclóricas Não Aí pega embaixo Laura levanta Cacá Teve defesa Teve defesa Cacinha Levantou para Cacá Toca na rede Cai Levou sorte Agora o Rio de Janeiro O ponto do Rio É Bola limpa Tocou na rede Mas não tocou na antena Foi direto para o chão Mais uma paralela Da Cacá Belo ponto Sabe quem não apareceu também Claudio Vamos Rio Vamos Rio Eu ia falar Já está aí o cidadão Não, não veio Não veio Ah não veio E tem aquele Bom Sara É É verdade E agora temos Mais uma alteração Na equipe do Rio de Janeiro Adel no lugar da Sara Ó Eu sabia que o pessoal ia cobrar Viu Vamos explicar já já Essa situação aqui Olha a bola colocada O bloqueio Deu uma travadinha A Laura levanta Para Cacá Mas o que que é Isso Cacá Diagonal De burta Todo mundo Marcou a paralela Ela foi para a diagonal Na rede ali Essa Cacá Tem uma habilidade Olha que ela não é Ela não é a maior Mas ela é a melhor Joga muito Joga muito A Cacá Bom dia Ficaram me devendo Os jogos e entrevistas No Youtube de ontem Até agora não postaram Abraço e parabéns Pela transmissão Marcelo De Marco De Cuiabá Mato Grosso Já explico Mai Carolzinha O ataque foi da Dani Cacá Explodiu na Su Laura Para Mai Largou Embaixo Chegou Muito bem Belo rali hein Laura Cacá No fundo Já havia o toque na rede Ponta do Rio de Janeiro Em Costa 18 a 17 Olha a explicação Para os jogos de ontem Não estarem no Youtube Com os temporais Ou o temporal Que caiu aqui Em toda a região O pessoal que acompanhou O noticiário hoje Ficou abismado Com a cidade de Macaé Que é 11 quilômetros 15 quilômetros daqui Totalmente alagada E aí a internet É a primeira que sofre né E nós ficamos sem internet A noite aqui Os jogos não subiram Mas a gente vai subir hoje Pode ficar sossegado Para matar a diagonal Entendeu? Suelen A bola entrou curta Largada para 4 Pum Caixinha Dá 1 Porque a menina Dá 1 vai entrar Essa Essa Você tem que entender Pegar esse meu tipo Deu Esse pensamento Ok? Fica bom 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 Empata o Rio de Janeiro O Juan pedindo aqui Fica bom E voltou para Kaká Foi no chão Rio 20 Santa Catarina 18 Olha o replay do lance aí Fica muito feliz na jogada O Rio joga então Por 1x7 Para garantir a classificação Bola para fora no saque Ponto de graça Estamos na torcida por Santa Catarina Queria ver o Rio de Janeiro Queria ver o Rio de Janeiro Abraços da família Sofre né Só sofre Quer ver a filha Irmã Sobrinha Jogando Do jeito que eu e o Ladir Do jeito que eu e o Ladir Estamos aqui Nós estamos sem moral Nem o Gabiru Nós derrubamos Bola para lá Passou a Adri Impressionante ali Para o Santa Catarina Agora Coloqueio Ah Duas vezes a Gegê Teve a bola de cheque Jogou para lá Swellen Agora não perdeu Hora meu amigo Uma vai Duas Passa Na terceira Não tem jeito Mas eu chamo a atenção No começo do rali Ali para o Santa Catarina A bola era dela Ela podia levantar De toque inclusive Veio levantadora Lá da posição 2 Aqui na 5 Para buscar a bola E ela assistindo Isso não pode acontecer Pessoal perguntando aqui Ceará e Maranhão Quanto é que está Infelizmente Não tem como a gente Informar aqui A outra quadra Está complicada E eles perguntam aqui Ladir Depois você responde Laura levanta Cacá Cacá Mas eu vou te contar Essa diagonal curta dela É um negócio Paz ela está lembrando Sabe quem? A Milena do Paraná Muito habilidosa Joga muito A Cacá Agora tivemos Uma alteração Da equipe De Santa Catarina Emily Enquadra no lugar Do dar número 14 Daniela Você teria algum favorito Para subir a divisão especial Da primeira divisão Que joga aqui Você viu algum jogo Ladir? Olha Talvez Eu Pelo que eu vi O Rio Grande do Norte Está uma equipe Muito boa Rapaz Tem uma ligação Internacional Aqui O que? Ó É Vai para o saque É um recado Internacional Aqui Vai para o saque A mais Pegou a abre Levanta a Carolzinha Suellen Não tinha jeito Para ela Né meu amigo Essa bola ficou muito Espetada Ela passou na verdade O passe De Santa Catarina Está Deixando Em polvorosa A levantadora E a bola Não chega na mão dela E agora Mais uma alteração Da equipe Catarinense Enquadra a Tainara No lugar Da Carolzinha O Rio A um ponto Da classificação Dois toques Vence o Rio de Janeiro 25 a 19 1 a 0 Para a seleção Do Rio de Janeiro Conforme prometido Seu ladinho Vamos lá Vamos aqui Ao recado Internacional Força Rio É o Paulo Cople Desde Dubai É o Ars falando Está mal ele Em Dubai Esse papo aí É melhor a gente Não colocar Da arbitragem lá Porque é uma conversa Entre os dois atos É verdade O Paulo Cople Desde Dubai Tio da Sara Obrigado pela transmissão Muito bom Manda um abraço Para a galera aqui E olha o código É internacional mesmo Rapaz O cara aqui Não tem como mentir Está lá em Dubai Acompanhando a transmissão Que beleza Meu amigo Obrigado pela sintonia E você reclama Do calor em lá dele Mas Você acha que ele está onde Uma hora dessa Está embaixo De um ar-condicionado Gigantesco lá Que hora que é lá agora Para eu falar nisso Que hora que é em Dubai Deve ser umas Oito ou nove horas da noite Será Deixa eu ver aqui Talvez O registro que faz aqui É do meu É do teu É Ele podia mandar uma mensagem Dizendo Que hora que está lá Qual é o fuso horário Entre o Brasil e Dubai Beijo para a Dani Camisa onze De Santa Catarina De Amanda Guimarães Levantadora De São Bento do Sul Julinha De São Bento do Sul Vai Santa Catarina Beijos para a Dani E para todas Estamos torcendo muito Pessoal da Abel Mandando foto aqui A galera da Abel Assistindo o jogo E na torcida Por Santa Catarina Beijos para as quatro Meninas da Abel Carol Kim Carolzinha E a Gamova Ó É a primeira foto Que eu consigo abrir aqui O que significa Que a internet Hoje está um pouquinho melhor Viu Ó Maravilha de foto Gostaria de ver os jogos De ontem Ontem Vão estar no YouTube Infelizmente não Conseguimos subir a noite Aí por falta de internet Mas Vão estar no YouTube Aqui a Paula De Braço do Norte Santa Catarina Mandando boa sorte Para o time Dizendo que o jogo Está muito bonito E acirrado Vamos Santa Catarina Estou na torcida por vocês Principalmente pelo auxiliar Marcelo e a Fernanda Vizentainer De São João Batista Santa Catarina O senhor que conhece tudo Conhece São João Batista Lá em Santa Catarina Não tive esse prazer Conheço muito Cidade de Santa Catarina Mas esta não Recomeça A partida Vamos para o jogo O senhor pode tomar Um Gatorade Geladinho Aí a hora que o senhor quiser Muito obrigado Agora foi uma bola espetada Para a oposta Do Rio Que dessa vez Não é a oposta É a ponteira A Cacá Mas a bola foi muito espetada Tocou a bola na antena Antes de ir para a quadra De Santa Catarina Então pelo que vocês falaram O Rio já está classificado Agora né Pode até perder o jogo Exatamente Mas aí depende De outros resultados Para a classificação De Santa Catarina Eu entendo o seguinte Que se o Rio está classificado Se Minas ganhar De 3 a 0 Quem vai ficar fora Então é Santa Catarina Mesmo que ela vença Por 3 a 1 Exatamente Se isso acontecendo Fica fora Santa Catarina Mesmo vencendo por 3 a 1 Ou 3 a 2 Então ou seja Para se classificar Santa Catarina Teria que ganhar o jogo Agora 3 a 1 Isto E torcer contra Minas Para pelo menos perder 1 a 2 sets lá Exatamente Na minhas contas É isso aí Não é oficial Viu gente Isso aí são especulações Aí então Meras especulações Porque eu não tenho Aqui a estatística Aqui A gente vai Conjecturando É Na verdade A gente tem uma tabela Que tem essa fórmula Que eles usam aqui Aí a gente simula Alguns resultados E aí a gente chega A essas conclusões Portanto Não é oficial Mas É o que tem que acontecer Perfeitamente Mas tem um detalhe também A gente está Está falando isso Mas Santa Catarina Ganhando o jogo aqui Torcendo contra Minas Ela classifica Se Minas perder Para uma torta Ela classifica E um belo bloqueio Santa Catarina Agora fechar A ponteira Número 12 Ana Clara Do Rio de Janeiro Recebe lá Carol Quem está levantando Ali é Tainara O que Que Eu vi O que Que o senhor Viu Me conte Mas que Paralela Da Dani Agora Catarinense Sobre o bloqueio Da ponteira Do Rio de Janeiro Mas foi soberana Por cima Mesmo do bloqueio Atacou na paralela No fundo da quadra Na posição São cinco Quatro Santa Catarina Um Rio de Janeiro Um Rio de Janeiro O primeiro set Também né Santa Catarina Deu uma disparadinha Lá Quatro Cinco pontos Depois o Rio Encostou Virou E passou A mais Vira mais uma bola A bola foi curta Mas mesmo assim Se virou Engoliu A bola O bloqueio De Santa Catarina Segundo ponto Do Rio de Janeiro Santa Catarina Quatro Rio de Janeiro Dois Sacando a Sara Tainara levantou A Sara pega Laura Ela se preocupou mais Em não invadir E aí o levantamento Deu no que deu Mas se ela toca A bola dentro da quadra Era ponto do Rio de Janeiro A visão dela Foi espetacular Escolha certa Mas a execução Foi errada Abre três pontos Santa Catarina Vai aqui Lá para o saque Fora a bola Muito bom Reflexo da ponteira Carioca A número 12 Ana Clara Percebeu Que a bola é para fora Esquivou-se da mesma Buscando um ponto Para o Rio de Janeiro Olha que bolaça Linda Agora da Daniela Mas Põe linda nisso Puxou um chute Ponto e meio Batendo forte Para a posição Um da quadra carioca Um belo ponto Nos altos Do seu metro e oitenta e oito Tamanho da moça Laura tentou ali Uma segunda bola Já já Para a Laura Chamou na ponta Buscou o corredor A sete Ah Desculpem A Ana E a bola Ali no banco Assistindo o jogo Se o senhor precisar De um pneu de moto O senhor já sabe A quem procurar Né Com certeza Opa Pirou o taco Da Laura Vai a loucura Vai a loucura Guilherme Deu uma sapateada Ali que vou dizer Foi a Laura Não foi a A Gegé Não foi? A Laura A Laura Mas a bronca Tá na Gegé Lá Não entendi Mas enfim Olha Bola pro chão Ponto de Santa Catarina Oitavo ponto É o primeiro tempo técnico Mais um ponto A central Daniela Tirando do bloqueio Gigantesco Da Gegé Do Rio de Janeiro Fazendo mais um belo ponto Primeiro tempo técnico Pessoal de Brasília Em peso Torcendo pela Mayara O André Assinando aqui Pedindo pra entrevistar Ela no final do jogo Boa tarde Poderiam me dizer Se o Paraná Tem chances De classificação E parabéns Pela transmissão Muito obrigado O Paraná Tem chance Precisa ganhar E torcer Contra São Paulo Depois Não é uma parada Muito fácil não Mas tem chance A Milena Musa Do Rio Entrou agora A Luma Tá mandando um beijo Pra craque Cacá E pra musa Milena Com o sete vencido O Rio garante O primeiro lugar No grupo É isso pessoal É isso Primeiro você Mas é Duas fica Mas deve ser primeiro Porque daí fica com Duas vitórias E um sete ganho Mesmo que perca A Nath A Nath lá em São Bento Dá pro Rio de Janeiro Na invasão No bloqueio E a pouco Tivemos a entrada Da Bruna No lugar Da Mai Número 11 Na equipe carioca É agora Agora o Rio É o franco favorito Aliás O franco é tirador Não tá nem aí Pro peixe Mas já está classificado Seja qual for o resultado Pancada A defesa ali Da Bruna Bela bola A largada A largadinha Da Meme A Melissa Ponto do Rio Primeira intervenção dela Uma largada espetacular Belo ponto Pro Rio de Janeiro Prepara-se Pra sacar a Gegé Bom saque Pelo meio A largada Estava atenta Na cobertura Lá a Meme Carol Carol Bola fora Ela explorou o bloco Passou perto Foi pra fora Ponto de Santa Catarina Eu vi Santa Catarina Inteirinha Soprando essa bola Será que o replay Vai mostrar não? O pessoal lá Do Rio queria O próprio Guilherme Demitiu que a bola Foi pra fora Guilherme Do Rio de Janeiro Mas o catarinense Foi mostrar pra ele Lá Foi fora É que o assistente Dele Falou que a bola E tá reclamando Do Juiz de Lima Está errado O assistente Carioca Saque na rede Ponta do Rio Olha só Pra tirar dúvida Lá de Totalmente fora Sem sombra Sem sombra de dúvidas Eu diria Fora Mas não Totalmente Foi fora Mas não foi fora E essa Dentro Foi dentro O Rio Empatou o jogo 9 a 9 Olha o Guilherme Olha o Guilherme Como é que é o ruído E audível Como é que é o ruído Lá de Rapaz Se eu falar Se eu imitar Você vai rir de mim Não Mas faz Mas imita Mais ou menos assim Não Cacá Cacá Bloqueio da Kim Ponto Catarinense E leva uma bronca Que nem que ela nem merece bronca Porque acho que é o primeiro erro dela Ou o segundo Ela está sendo muito eficiente Mas a observação do Guilherme está correta Ela tem que ter buscado uma paralela E fugindo do bloqueio da Kim Que agora enquadra pelo Rio de Janeiro A oposta mai E a levantadora Laura Vou te contar o Santiago também Vou te dizer um negócio Acho que ele toma chá de alho ali Tem um pulmão que eu vou te contar Substituição Se eu tivesse esse vozeirão aí Eu ia ser locutor da Globo Olha Carol Carol não passa A bola é ponto Para o Rio de Janeiro Mais um erro De Santa Catarina A bola subiu quase no teto Quando ela estava quase Quando só alguém correu para levantar Não pode Aí o detalhe é Kaká Bom saque Tainara levantou para Carol Laura Chamou a Mai Diz que passou agora Topa valendo Carol Levantando lá Tainara Kaká Laura Para mais Explode no bloque Toque na rede da Carol Ponto do Rio de Janeiro Impressionante Mais um erro No bloqueio Santa Catarina Mais um toque na rede Quem decide se passou ou não passou Sou eu Tocou na menina Está divertido Levanta o braço O Gaúcho lá Não quer perder a régua Não do jogo não Está certo ele Mas a capitã tem direito De manifestar a sua opinião Ela viu Ela achou que a bola não passou Isso aqui não é uma ditadura Pelo amor de Deus O Gaúcho Passou porque passou Porque se não tivesse passado Não tinha passado É verdade Fala a frase aí Fala a frase Agora é outro público Passou por É sobre uma melancia É No barranco da estrada Lá no sítio É Passou porque não Porque passou Porque se passasse Não passava Mas como não passou Passou Viu Ah repito Passou porque não passou Passou porque não passou Porque se passasse Não passava Mas como não passou Passou Vamos ver se alguém consegue Que barba Quem é que vai dar Explicação disso aí Meu Deus Não vai engordar Minha conta Você levou quantos meses Para decorar isso aí A primeira vez que eu vi Eu já gravei Achei interessante Você é um caboclo Destemido Inteligente Às vezes eu esqueço A data do meu nascimento Principalmente Depois dos 40 Eu quando chegar Os 40 Eu vou esquecer também Tempo do Rio Santa Catarina Abriu 2 Agora 13 e 11 Eu senti um tom de sarcasmo Nesta sua risada Viu É né Por que será Como quem não acredita Que eu ainda não cheguei Os 40 É um erro Que já era o outro Aí o outro saco Também Estava fora Você pega de toque E a bola fora Então você deu Dois pontos cagados Sem eles terem Feito esforço nenhum Para isso A gente amorteceu Agora Na hora da gente Passar a frente Contra-ataque Não fomos Você ainda Deu mais um É muita inocência Para o jogo De nível Deu Bora galera Vem aí Bora Guilherme Passou o pito Nas meninas Fazia tempo Que você Não ouvia Essa também Dá um pito Tem um pulmão Tem um pulmão Que é um negócio Ali Viu se equivocou, hein? Santa Catarina quando mandou pra fora, o time desanimou porque a própria atacante que está próxima da bola, ela que ataca, ela sente o ruído no bloqueio ou não ela se lamentou, né? não, e pelo contrário, ela lamentou, né? exatamente, mas faz parte mas ninguém no Rio também esboçou assim aquela reclamação não deram uma reclamadinha mas não aquela reclamada vai a Sara e o Jandrei desistiu de apitar a vôlei, não? olha aqui o bloqueio da Jeijé erro da levantadora, erro crasso da levantadora, jamais poderiam ter pronto essa bola aí olha quem está à frente e estava marcada a central Santa Catarina e mesmo assim ela colocou a bola aí se fosse um chute também até poder passar mas uma bola de tempo agora a Jeijé fez certo aquele que o Ladinho sempre fala não fez o bloqueio ali nessa bola lá do fundo lógico se afastou pra buscar o contra-ataque pra buscar o rebote se ela sobe ali toma o risco de tomar na mão de fora e cair dentro exatamente e assim ela já está preparada para o contra-ataque aos poucos eu vou aprendendo alguma coisinha aqui e outra ali viu o seu ladinho observaste muito bem senhor Cláudio muito obrigado aí pelo relogio ah Jeijé vou te contar uma coisa Jeijé na rua de ali é uma murada da China viu o Everton está dando oportunidade a ser levantador reserva porque eu imagino que mas é a Laura que está aí a Laura é titular é a titular a Laura é titular a 4 desculpe-me lá então o jogo de ontem ela saiu entrou a Bruna não saiu má mas a Laura desde o início é aquela que ele falou assim por isso que eu não coloco a fé em você perdi a confiança perdi a confiança mesma observação um beijo grande da Mari e Lelé para Adel e Kaká do Rio estamos na torcida a Laura levantou paredão do Rio ponto do Rio de Janeiro chega ao décimo sexto ponto abre dois e temos aí o tempo técnico mas veja bem que o levantamento foi como o técnico pediu foi para a saída para ela atacar por cima da ponteira do Rio de Janeiro ela atacou para baixo e levou levou o bloqueio lá no fundo da quadra ponto do Rio de Janeiro Ladir diga lá no momento em que o Paulo Copli lá de Dubai passou a mensagem eram 20 horas e 34 minutos em Dubai ele disse que estava jantando uma farofinha e lá estava fazendo 27 graus durante o dia então está mais fresco que aquilo é olha só aqui está fazendo 45 na sombra com sensação térmica de 89 para tomar chimarrão é só pegar água no corgo só abrir a torneira e pôr a água na cuia sabe o que é corgo né corgo é um riozinho né eu tenho um tio que morou em dois córregos São Paulo a mãe dele a minha avó falava assim ah o Adelino mora lá em dois córregos dois córregos é um linguajar mais para mineiro e paulistas que moram perto de Minas às vezes de Minas olha a pancada de novo o bloqueio do Rio hein por cima Laura coloca para o alto hoje é mas ataca para fora ponto de Santa Catarina mas ela atacou com vontade só que errou para o presidente puxou demais tirou demais do bloqueio e a bola veio para fora ponto de Santa Catarina Ceará ganha do Maranhão primeiro set Ceará invicto cuidado Rio Grande do Norte o recado aqui poderiam pelo menos passar para os resultados passais dos jogos da primeira divisão pelo Zap WhatsApp né a Vilma de Fortaleza voltou a bola ficou difícil Carol lá no fundo passa Gegé na mão da levantadora Laura para Gegé usa o bloqueio da Daniela ponto do Rio o que que é a altura né ela subiu para atacar para cinco deu uma puxadinha no último instante no último pra cima de segundo puxando para um tocou no bloqueio da Catarina mas foi ponto o Caio dizendo aqui que está com saudades da Gabi de Santa Catarina Caio Santos Guaraciaba na torcida por Santa Catarina Guaraciaba o senhor conhece né não conheço conheço saudades Guaraciaba não conheço o senhor tem amigos lá em Guaraciaba é o Everton que eu tenho que vai ir meu amigo pelo menos das datas olha o paredão catarinense agora funcionando belíssimo ponto não teve chance a ponteira carioca de durar essa bola agora Lohan de ponta grossa no Paraná pergunta para o Ladir quem é a melhor atacante do campeonato olha o melhor atacante ponteira para mim é a paranaense Milena a melhor oposta a melhor oposta é a Mai do Rio de Janeiro que por sinal ataca muito bem pela ponta mas tem a carioquinha aí número 3 que é muito habilidosa viu no saque a Ana opa ponto direto no saque ponto 19 a 16 e vai ter alteração na equipe de Santa Catarina enquadra Carolzinha e também a número 12 Seixeto beijo para as meninas do Rio especialmente para a Kaká Milene Mayara Lele e Mari estão na torcida e com saudades Carolzinha Slalem pelo desvio é ponto do Santa Catarina a Mai disse que pegou agora gostei do fair play da Mai ali bola levantada do fundo pega a casinha Kaká toca no bloco vem a Carolzinha Adre no fundo levantou para Carol toca na antena passa por fora ponto do Rio 20 a 17 agora uma alteração na equipe carioca enquadra a número 5 Adel para a saída da Gegé ela que entra para sacar com certeza deve ter um bom saque vai a Milena e a Adel Milena Adel Fernandes Marcial muito bom o saque dela para o sinal Carolzinha levantando para fora ponto do Rio de Janeiro o saque complicou o passe é abriu 4 pontos 21 a 17 está difícil para Santa Catarina buscar recuperar no jogo neste segundo set e tem que vencer ou vencer a Simone mãe da Mai mandando um beijão para a filhota dizendo que está orgulhosa e também as irmãs Bruna e Milena aí o pedido de tempo de Santa Catarina o Ladir quer mandar um recado aqui meu caro Ladir vamos a ouvi-lo então meu caro Tiago Paes eu tenho o prazer de mandar um recado para os meus colegas de formatura de educação física a primeira turma de Maringá nos formamos em 1975 abraços a todos beijos para as meninas aí obrigado por estarem sutilizados e conectados conosco é um prazer muito grande mandar esse recado para vocês ao vivo daqui de Saquarema Rio de Janeiro o centro de desenvolvimento de vôleibol o santuário de vôleibol do mundo beijos abraços pessoal do Ceará mandando aqui um desejo de recuperação para Maria excelente Ponteira e Zeca Matias lá de Fortaleza no Ceará que mandou o recado está perguntando quais equipes tem chances de serem campeãs da divisão especial mais um ponto aí para a seleção do Rio de Janeiro 22 um saque maravilhoso um saque busca pé difícil de ser recebido tanto é que fez um ponto direto e responda então lá dirá o Zeca e agora melhor ainda já responde e agora sacou melhor ainda impressionante dois saques busca pé um na posição 6 para um e agora na posição 6 mais para 5 belíssimos pontos da número 5 Adel como é que é a pergunta meu caro Cláudio vamos para mais um saque dela aí depois eu faço senão nós vamos interromper de novo olha só saca muito essa menina Carolzinha Carol para fora ponto do Rio agora é 7 points para o Rio de Janeiro ele quer saber quem é que tem chance de ganhar a divisão especial olha eu vejo eu vejo a nossa análise aqui já conversou muito né Cláudio eu vejo o Rio de Janeiro com chances eu vejo São Paulo com chances e Rio Grande do Sul e Minas Gerais dessas quatro equipes com certeza uma será a grande campeã desse campeonato o técnico acertou botar Adel aí um ponto atrás do outro no saque olha aí de novo bom saque olha só complicou tudo saque mortal dessa garotinha aí Sara Laura Cacá voltou para Cacá Laura de Manchete devolve para Cacá está meio espetada ela consegue colocar no chão ponto do Rio fecha também o segundo sete vinte e cinco a dezessete dois a zero o Rio e o Rio sem a ponteira né a Maria a Paula de Braço do Norte Santa Catarina pedindo por favor entrevistarem a Carolzinha levantadora no final do jogo parabéns pela transmissão da CBV vamos Santa Catarina vamos trazer mais um título estamos na torcida a mãe da Fernanda Wiesenthaler que foi capitã e campeã o Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de Seleções de dois mil e um olha só jogou em dois mil e um e já é mãe de atleta a família da Carolzinha dizendo que a gente só fala dos erros de Santa Catarina que o Rio também erra como é Cláudio diga lá desculpa estava absurdo pessoal cobrando que nós só falamos dos erros de Santa Catarina mas que o Rio erra também a família da Carolzinha lá em Apucarana não de jeito nenhum até nós somos muito fãs da Carolzinha de que se passagem irmã da Carla grande atleta de voleibol que mandou recado aqui agora estou com ele aberto mandando beijos aqui a Carla Moreira gol Santa Catarina beijão para você também Carla um beijo para a Mai do Rio melhor oposta diz o Caio Santos o João André mandou aqui um recado continuo apitando inclusive Superliga há 20 dias atrás corneta reunião dos formandos com o Ladir acontece no centro espírita meu Deus do céu quem mandou esse recado o João André mandou porque eu perguntei o João André ele está apitando ainda ele mandou que continua apitou Superliga há 20 dias atrás essa nossa primeira turma Cláudio em Maringá você não tem noção o que tinha de boleiro bandido lá menos eu né eu era um santinho o Thiago quase caiu meu Deus do céu era basqueteiro vôleiboleiro até grande de bola de atletismo impressionante impressionante reuniu toda aquela catrefa de Maringá estou falando dos homens mulherada foi uma turma de mulheres lindas a mãe se você tem que mostrar a foto você vai ver que cada gatinha que tinha nessa turma primeira turma de Maringá quantos anos atrás a nossa formatura foi em 75 faz poucos anos eu não tinha nascido agora no chão ponto da mãe ponto da mãe pontaço da mãe pontaço da mãe eu queria dar um recado para os catarinenses aí por favor não nos interpretem mal eu quero até até fazer uma observação o mesmo erro que tem o Paraná a mesma falha que tem o Paraná no passe e no levantamento tem também em Santa Catarina que tem um excelente bloqueio um excelente ataque mas não constrói o ataque e peca também na cobertura de defesa de ataque assim como o Paraná observem vocês o internauta que entende um pouco de golebol você tem razão ou não olha quem mandou o recado aqui é a mãe da Mona que joga em Minas Gerais que já está ligada lá ansiosa esperando o jogo da filhota e da seleção mineira eu sugiro que a senhora faça um pãozinho de queijo um cafezinho com leite um queijinho para aguentar aí com tranquilidade o momento do jogo agora sim passear olha aí bola daqui pôs no chão ponto de Santa Catarina passe na mão levantamento perfeito ataque maravilhoso tirando com muita habilidade do bloqueio central do Rio de Janeiro o João de Minas pergunta para o Ladir quem é o melhor líbero do campeonato até agora eu acho que é a líbero de São Paulo Bright exatamente ela ia na paralela tentou colocar a mão ali a árvore subiu ponto para a seleção do Rio a Ju está dizendo aqui ó vamos Cariocas Minas torce por vocês mas afinal é mineira tá certo tem que gritar ué aliás uma equipe alta também a gente de São Paulo a equipe de Minas Gerais é muito alta olha Carol lá no fundo a Kaká pegou bola para cima a Mai passa Carol pega Tainara levantando ganha a pancada tirou muito bem do bloqueio belo ponto catarinense 3 a 2 Rio a Dani tirou do bloqueio despejou uma pancada lá para a posição 5 no fundo da quadra houve a defesa mas não contra ataque carioca ponto de Santa Catarina vamos Dani para cima delas 11 Thiago de Jaraguá do Sul primeira bola foi lá onde o vento é o casco cisco e a ponteira a ponteira Ana do Rio de Janeiro achou que a bola ia fora mas olha impressionante o que que é um saque em diagonal na paralela mas partindo da posição 6 por isso que ela fez se ela está na posição 1 a bola ia para fora Rebeca do Rio de Janeiro mandando beijo aí para Mai pegando lá Suelen passa para lá Carol para cá Laura chamou a José ela usou a altura agora tocou por cima do bloco essa largada aí eu já venho repetindo ela é mortal o André de Brasília mandando abraço e beijo para Mai para Adel para Bruna para Gegé as meninas o acolheram no Rio de Janeiro é o que eu falei agora há pouco peca no passe peca no levantamento um porco com a bola na rede fica difícil uma bola espetada para as atacantes e virá foi o que aconteceu agora o Carlos manda aqui o recado a Yardla levantadora de Santa Catarina de 99 joga muito bagaça beijos para ela diz o Carlos quem é essa? o Carlos falando da Yardla ah sim eu ia falar que a Yardla ia estar roendo os dedos lá vendo o que está acontecendo na equipe em Santa Catarina duas bolas passaram de manchete sem forçar nada eu pedi na primeira bola força o fundo tá vamos lá né Carol vamos colaborar porra você lembra do que é a Yardla? entrou uma bola pelo meio para bater pela seis fundos por que não vem saltar e não vem bater na bola? de que cidade é a Yardla? eu não lembro vamos jogar isso aí Pomerode 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 é isso? Pomerode aliás a cidade tem lá minhas dúvidas é Pomerode sim é verdade é a cidade que tem mais mulheres bonitas lá em Santa Catarina viu Ladinho o senhor já esteve já esteve na festa da maçã em Pomerode? não só para quem tem dinheiro você pode rapaz ah para o cara ir lá para a Argentina né Claudio uma vez por mês para comer uma chuleta lá e tomar uma cervejinha lá e tem dinheiro nunca fiz isso viu mentiroso agora você pôs palavras na minha boca viu bola para cima ali a Carol ataca de trás lá no fundo é o Cacá e já passa eita o que é isso menjamente bola de manchete de costas e a bola faz falta de atenção total na cidade de Catarina as meninas do Abel estão mandando um beijo para o Maurício Thomas presidente do clube pede para filmar o Maurício mas acho que ele não está aqui no ginásio agora não hoje não está por enquanto não né não está no ginásio deve estar treinando aí né olha a pancada aqui está no bloco a Dani bateu com força explodiu no bloco primeiro tempo técnico do terceiro set estamos ligados esperando o jogo de Minas beijo para a Júlia Góbes beijo da Juliana Ladir Amai Mayara é de Macaé aí pertinho Amai Flu e a Maria do Tijuca são 2001 e devem se confrontar no campeonato carioca infantil e juvenil no ano passado no ano passado no ano passado deu Tijuca e no torneio início de 2016 deu Flu abraços Luciano Vilalba jornal passear olha aí muito obrigado está ligado com a gente aí e olha parabéns para o Rio porque são duas atletas espetaculares uma ponteira e uma oposta meninas para a seleção brasileira acredito eu o Thiago de Jaraguá do Sul diz que a Yarda é de Guaraciaba eu falei que não era de Pomerode viu seu Thiago era de Guaraciaba portanto atleta do Evelton e aí está comandando a equipe do Rio de Santa Catarina eu jurava que era de Pomerode hein Ladí é bola toca na cabeça ela dá mal e vai fora tirou até o arquinho dela do lugar ela está arrumando ela está rindo agora na verdade e a bola passou entre as suas mãos deu na testa dela espadou lá para o fundo da quarta e foi no momento que eu abri aqui o WhatsApp da Simone que é a mãe dela né ah é? é da Gegé? não da da Iarda ah da Iarda não é mãe da Mai não é da Gegé não é da Mai pegou no arquinho da Mai a Gegé é a número 1 ó a Suelen teve que passar pegou a Gegé Laura agora sim a Mai fica no bloco fica no bloco é a Daniela fechou a porteira da Oposta do Rio de Janeiro lá a grande Mai pessoal concorda com você aqui o Santa Catarina não tem passe é fica muito fácil é visível que a bola não chega pela levantadora a Heloísa de São Bento do Sul pedindo para entrevistar a Dani número 11 no final do jogo seu pedido foi encaminhado a Mai jogou a bola que passou entre o bloqueio e a rede ponto do Rio vamos ver o mesmo bloqueio o mesmo ataque só que longe da rede do bloqueio o catarinense engoliu a bola ponto dica lá Cláudio a Kaká Kaká número 3 do Rio a sobrinha da atleta Ana Richa e a seleção brasileira o Luciano Vilalba passa olha só então tem pedigree acho que nós vamos contratar o Luciano Vilalba para ser o nosso estatístico aqui viu é tem pedigree mocinha tem DNA de atleta olha aí recebe que belo passe da Suelen ficou no bloque agora é mas a bola foi espetada na rede mais uma vez a passe foi na mão hoje está acontecendo de tudo a Suelen fez ali a jogada acabei de abrir o whatsapp aqui da família da Suelen que disse aqui parabéns pela transmissão vocês estão certos nos comentários estou assistindo e é isso mesmo muito obrigado muito obrigado o senhor entende um pouquinho de voleibol né seu ladinho a gente tenta né a gente é metido ó a Yarda vai tirar a dúvida aqui de onde ela é ela passou a mensagem aqui opa agora caiu do lado de lá a bola da Gegé estava ligada ali na rede a Daniela ponto catarinense chega ao sexto ponto olha só Claudio eu vim conferir os meus contatos aqui eu me enganei de atleta viu tem uma outra atleta que é de comerão ah de pontão é isso eu me enganei rapaz o senhor precipitou o CC e o senhor ladinho o senhor tem a memória muito melhor do que a minha viu é mas eu estou com 40 anos só em cada lado da perna em cada lado da perna vale lá né ele tem 40 anos de CBV TV 11 a 6 Laura olha a bola colocada pela Ana ponto do Rio do Janeiro olha o que o Elvito falou aquilo que eu sempre falo também tá vendo que não tem um ataque forte sobe a defesa as três do fundo tem que subir elas recuaram a bola caiu no chão indefensável a Yarla tira dúvida aqui seu ladinho você fala de leitura diga lá sou de Guaraciaba sou atleta do Everton que é um excelente técnico e tá acreditando ainda em Santa Catarina mais ou menos viu Yarla brincadeira brincadeira excelente técnico o Everton grande amigo bola bem colocada ponto do Rio mais um ponto da habilidosa Kaká ponteirinha do Rio de Janeiro beijos pra Mica pra Gabizinha jogam muito é o Carlos que tá dizendo ele manda um abraço pro Thiago de Jaraguá jogou já comigo valeu Carlão passa na mão olha aí boa jogada agora bela trama lá da Carolzinha com a Daniela Carolzinha de novo agora pra Suelen pegou a Mai Laura de Manchete chamou a Kaká toca no bloco cai ponto do Rio de Janeiro esse dia a gente começou umas coisas né dois belíssimos ataques de Santa Catarina no primeiro rali no primeiro na primeira ação do rali uma jogada muito bem arquitetada mas num contra-ataque explorou o bloqueio a Kaká ponteirinha do Rio de Janeiro se a bola saiu alta de manchete atrasa dá o tempo na hora de subir no bloqueio subindo antes não pode passar essa bola no meio da quadra Carol bola longe da rede ela não vem com velocidade ela vai dar uma caixinha vamos concentrar vocês estão com a cabeça aonde porra Thiago vamos lá e olha quem está nos saudando aqui Cláudio a professora Iara minha professora da primeira turma dentro do seu fim de Maringá um grande beijo querida obrigado por estar assistindo nossa transmissão nosso comentário o que que a Bregalda comenteu de errado aí que mandou levantar o braço não estava atento também não peguei não coloca no bloque Swellen ponto de Santa Catarina estava emparedada bloqueio compactado para cima dela explorou muito bem a mão de fora belo ponto dela Maime representando já que não poderia estar no juvenil pois estão machucados sou seu fã o Andrezinho do Distrito Federal Ladir só esclarecendo aqui a Bregalda não foi advertida não é que a capitã deixou a quadra então ele sinalizou aí a capitã que está neste momento em quadra não foi não foi uma advertência foi apenas uma questão de ordem e agora na equipe do Rio de Janeiro enquadra Adel no lugar da gigante Gegé Saco fora ponto de Santa Catarina 15 a 8 aqui para a alegria do pessoal lá em Santa Catarina Cláudio quem está em quadra agora é a Gabi Gamova a Gamova Gabi número 13 Gabi Gamova no jogo Laura levanta Kaká teve o desvio ponto do Rio de Janeiro segundo tempo técnico 16 a 8 e quem está ligado também Cláudio a minha coleguinha de turma minha amiga Neide beijo Neide tudo de bom para você aí aqui nós temos o Caixa 2 aqui viu é o WhatsApp 2 aqui do Ladir que não para recebe mais mensagem que o oficial da transmissão aliás eu recebi uma ligação aí de um partido político de Porto Alegre lá do Rio Grande do Sul querendo informações do Ladir devido a popularidade do Ladir aí das transmissões querem convidá-lo para ser candidato ou a deputado ou a vereador em alguma cidade lá a verdade é que o Ladir caiu na graça do povo gaúcho bondade sua muita bondade sua outro e-mail que nós recebemos aqui da Rede Globo preocupada com a sessão da tarde e com a novela perderam aí Bop estão perdendo para a transmissão aí estão preocupados já querem mudar a programação já querem contratar alguns figurões lá para mexer no esquema lá que o negócio não está fácil não nós estamos causando furor lá na Globo vai dar demissão lá viu por sua causa olha que lance Laura pelo meio dois toques marcou o gaúcho Marcelo Tim Ávila completando aqui o Márcio Lemes do Mato Grosso segundo árbitro a Geisa Lanziotti a apontadora e os juízes de linha Douglas Santa Ana e Rodrigo Lopes mais um ponto catarinense vai tentando uma reação aí a seleção catarinense que perdendo o jogo confirmando aí a derrota vai se despedir da competição vai continuar na briga para não cair mas vai se despedir da classificação mas não podem arrefecer os ânimos de Santa Catarina porque tem uma história de conquistas que foi campeã então isso acontece ninguém se mantém no topo para chegar lá é difícil para se manter é mais difícil ainda então está de parabéns Santa Catarina com certeza o nosso abraço a todo o povo catarinense e o Rio vai garantindo o primeiro lugar do grupo mas é lógico ainda tem muito chão pela frente 17 e 10 dá para virar ainda sabe que o Guilherme que está comandando a equipe do Rio Claudio é técnico do Fluminense que está escutando a Superliga escreve lá em Cascavel apresentei o Samarone lá para ele Samarone que é Fluminense de sangue verde e vermelho só corrigindo Ladir ele é assistente técnico e também supervisor da equipe do Fluminense quem é o técnico é o Wilmer lá em Cascavel quem foi o técnico foi ele o Guilherme quer fazer uma aposta? não, foi o Wilmer que eu vi uma foto lá pode ser que o Wilmer não foi para Cascavel aí explica tudo teve uma dor de barriga ficou lá no hotel foi para o hospital aí não pôde vamos apostar um copinho de água da Escócia eu como intermediário bebo de quem pagar quanto faz se você ou o Thiago ganhar eu bebo do mesmo jeito que isso agora tivemos uma alteração na equipe do Rio de Janeiro o Gegé enquadra no lugar da Adel afinal eu sou o testemunho aqui da aposta de vocês e essa água também escocês foi prometida mas vou te contar só aparece a garrafa de longe ainda lá na prateleira do quarto bola no chão ponto do Rio de Janeiro 19 a 11 mandei a foto do nosso da nossa tweet para o meu filho ele falou misericórdia ele está querendo vir para cá para fora sem desvio mais um erro de Santa Catarina parece que o time de Santa Catarina se conformou eu ia dizer a Suelen a Su ela foi sem convicção nesse ataque deu para perceber isso ela que é uma excelente atacante vai para o saque a Sara em cima da Gabi Carolzinha Kim defesa no fundo da Laura bola levantada para Mai tentou a diagonal curta a Zezé protegeu ali na rede Kaká pegando no fundo na mão da levantadora Laura põe para Mai será que essa bola passou? tocou no bloque ponto do Rio segunda arbitragem olha aí o lance sabe por que que ela passou? passou porque passou se a trajetória da bola era em direção a um a bola voltou para fora sobre ou perto do Guilherme obviamente que tocou no bloqueio viu só a explicação do ladinho tem tudo isso mesmo opa conseguiu se safar o Rio Carolzinha bloqueio amorteceu ou que defesa fez lá mais e a bola cai está dando tudo certo para o Rio agora mas fora de posição a sua agora se ela está na posição ela pegaria a bola tranquilamente para partir para o contra-ataque 22 Rio 11 Santa Catarina ontem pela primeira divisão os jogos foram tão longos lá de que o último jogo foi jogado aqui na quadra principal porque aqui terminou primeiro então para não atrasar muito lá o jogo veio para cá depois da rodada da divisão especial jogos disputadíssimos também na primeira divisão bloqueada a Maia agora quem foi no bloqueio contra o Catarinense o bloqueio de Santa Catarina é pesado é muito pesado e o Maurício Thomas apareceu aqui está do seu lado esquerdo aí lá dentro em cima em cima aqui em cima está aqui o glorioso Maurício Thomas o Catarinense de lado de Brusque principalmente da Bel ele está aqui a fera bola para o chão bola para o chão 20º terceiro ponto do Rio de Janeiro 23 a 12 ele que prometeu dar uma palavrinha para o nosso internauta e não não cumpriu agora vou cobrar dele para hoje ele mandar um recado para os amantes do voleibol do Brasil e do mundo o Rio de Janeiro a dois passos do Paraíso ponto de Santa Catarina é um ponto da diferença né se você tirar um do dois ali ó para a cara esquerda fica 13 a 13 exatamente se você der 10 para Santa Catarina empata também fica igual 23 a 13 vai sacando lá Dani e que belo saco bota a caçinha bancadaça agora da Ana ponto do Rio de Janeiro 24 agora é match point para o Rio e olha quem chegou o Gabiru já vai se preparando com a escada lá para o próximo jogo quem olha para ele perde a preguiça né não para é um serio é impressionante a disposição do rapaz ele fareja o final do jogo o Thiago falou que ele tem um radinho eu não estou vendo um radinho coisa nenhuma não aproveitar Claudio fica no bolso Claudio muitas vezes isso agora eu vou mandar um abraço para o Álvaro o Oncinha marido da Neide o casal que está lá nos assistindo eles que se formaram comigo depois casaram estão felizes para sempre um abração aí Oncinha Oncinha goleiro de bola jogava muito antigamente tinha uma caninha que era caninha Oncinha boa né olha só Santa Catarina acabou fim de papo ponto do Rio 25 a 13 3 a 0 Rio de Janeiro Nadir é a lógica a lógica pelo que estava se apresentando as duas equipes era um prognóstico favorável ao Rio de Janeiro foi o que aconteceu mesmo assim a excelente ponteira Maria o Rio vence a forte equipe de Santa Catarina campeã a grande campeã do ano passado e fico os parabéns para Santa Catarina também porque apresentou um voleibol muito bom pecou em alguns fundamentos mas atletas promissoras aí com certeza estarão sempre sob os olhos do nosso Maurício Tomas que é a seleção brasileira aí estão as parciais para você 25 a 19 25 a 17 25 a 13 3 para o Rio de Janeiro 0 para Santa Catarina primeira partida de hoje Claudio daqui a pouco Minas Gerais e Mato Grosso CBV TV canal oficial do vôlei brasileiro e Mato Grosso